O senhor Start já tem tudo ok para a largada desse oitavo páreo. Para o especial Darlene Brian Peká. Atrasou-se lá por dentro o Miss Time Jet. Os demais na briga pela primeira colocação. Pela baliza número 4 nós temos Fianci For Me. O Fianci na briga pela primeira colocação. Aqui por fora veio Gol de Vitória. E a número 2, Miss Time Jet.